O que é apendicite aguda? O apendicite é uma inflamação do apêndice, óbvio, que quase sempre resulta em emergência médica e numa cirurgia. Esse órgão, gente, serve de abrigo para bactérias intestinais do bem, que auxilia na digestão e evita, óbvio, as infecções. A apendicite pode ser aguda ou crônica. Em casos crônicos, os sintomas podem ser mais leves e podem ir e vir por várias semanas, meses ou até anos. A apendicite aguda é um caso mais grave, no qual os sintomas surgem rapidamente. São mais fortes e que, na maioria das vezes, requer a cirurgia de emergência para a remoção do apêndice. Se não for tratada, um apêndice inflamado pode explodir derramando bactérias e destritos na cavidade abdominal, a parte central do corpo que mantém o fígado, o estômago e os intestinos. Isso pode levar a peritonite, que é uma inflamação grave do revestimento da cavidade abdominal, o peritônio, que pode ser fatal, a menos que seja tratado rapidamente com antibióticos fortes. Mas o que causa o apendicite? Em muitos casos, a causa exata do apendicite é desconhecida. Os especialistas acreditam que ela se desenvolva quando a parte do apêndice fica obstruída ou bloqueada. Muitas coisas podem bloquear o apêndice, que é o acúmulo de fezes endurecidas, folículos, linfóides aumentados, vermes intestinais, lesão traumática, tumores e até mesmo infecções. Quando o apêndice fica obstruído, as bactérias se multiplicam dentro dele, isso leva a formação de pus, inchaço, causando aumento da pressão interna e, em certos casos, o serrompimento. Embora possa ocorrer em qualquer idade, o apendicite é raro nas crianças menores de 2 anos. É mais provável que afete pessoas entre 10 e 30 anos. O apendicite normalmente começa com uma dor ao redor do umbigo e, em poucas horas, a dor se desloca para o lado inferior direito do abdômen e se torna constante e severa. Aliás, saber de qual lado fica o apêndice pode ajudar muito a diferenciar a dor do apendicite e de outros desconfortos abdominais. Então, lembre-se que ele fica do lado direito. Outra coisa importante é ser observado, é que pressionar essa área, tossir o andar, pode piorar a dor. Outros sinais e sintomas do apendicite podem incluir o quê? Dor aguda em qualquer parte da barriga ou das costas, dor na dificuldade para urinar, perda de apetite, náuseas e vômito, febre baixa, pode piorar à medida que a doença progride, prisão de ventre ou diarreia e inchaço abdominal também. Se você estiver grávida, a dor pode parecer vir do abdômen superior porque seu apêndice é maior do que a gravidez. Se você tiver algum desses sintomas, é importante consultar o médico porque o diagnóstico e tratamento rápido é muito importante em casos de apêndice de aguda. Também é importante não utilizar remédios para dor, antiácido, laxante, antes de procurar ajuda médica. Diagnosticar apendicite pode ser complicado, já que os sintomas geralmente não são claros ou semelhantes a outras doenças, que é problema na vesícula, infecção do trato urinário, doença de Crohn, gastrite, perda dos rins, infecção intestinal e até problema ginecológico também. A primeira coisa que o médico vai fazer quando suspeita de apendicite é examinar o seu abdômen para procurar os sinais de inflamação. Depois dos exames físicos, ele vai solicitar, sim, alguns testes de laboratório e de imagem para confirmar o diagnóstico, que é teste de urina para descartar uma infecção de trato urinário, exame de sangue para ver se seu corpo está combatendo uma infecção, exame retal e ultrassomto de tomografia ou ressonância também. Em relação ao tratamento, a cirurgia para remover o apêndice, chamada de apendicectomia, é o tratamento padrão para quase todos os casos de apendicite. Geralmente, a cirurgia é feita o mais rápido possível para evitar, como falei, a ruptura do apêndice. Porém, se você tiver um abscesso, o seu médico pode tratá-lo antes da operação. Você vai receber doses de antibiótico, após as quais ele vai usar uma agulha para drenar o abscesso e depois retirar o apêndice. Em casos raros, é possível realizar o tratamento da apendicite aguda com antibióticos e evitar também a cirurgia. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, comente, compartilhe aí se você teve apendicite. Comente aqui embaixo, dê sua opinião, porque ela é muito importante. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao canal Artrite Ramatóide, muito além das juntas. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. A gente tem grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais. Vai lá participar, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E todo final do vídeo, o que eu faço? Eu leio os comentários de vocês, tá bom? Então, vamos comentar bastante, que daí eu sempre tô lendo os comentários, tá bom? E se inscreveram, porque tem vídeo todo dia, tá? Bom, no vídeo, o fator antinuclear, núcleo reagente, o José Luiz falou, olha, meus exames dão reagente, citoplasma, tenho artrite. Um abraço pra você, meu querido amigo José Luiz. Tá tudo bem contigo? Espero que você esteja tudo bem, tá bom? Vamos ver aqui, outro. Vamos ver aqui. No vídeo, infecção no sangue, a Justina Agostinho falou, o meu filho está infectado. De onde vem isso? É, aí o médico tem que avaliar, tá, Justina? Se ele foi no médico, fez todos os exames certinho, é importante só fazer o tratamento certo, né? A gente sempre fica naquela, né, de onde, por que causou isso, por que causou aquilo. A gente fica doidinho, né? Infelizmente, né, é só mesmo o médico que vai tá aí avaliando certinho, tá bom? Um abraço pra você. Vamos ver se tem mais aqui. Não tem mais comentário, gente, mas sempre que tiver comentário, eu prometo que eu vou tá lendo os comentários de vocês. Sempre deixo o coraçãozinho, tá? Pra vocês saberem que eu tô lendo, porque eu leio todos e amo ler os comentários de vocês. Pode ter certeza disso, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.